Muito bem! Muito bem! Se você tivesse uma passagem para o futuro e outra para o passado, para qual deles você iria? Pra mim é fácil! Sério? Então começa, vai! Para o passado? Com certeza! Qual? Não! Não uma época em específico, mas eu gostaria de andar o passado para ver as coisas que aconteceram e eu não pude presenciar as coisas que eu não consegui ver, né? Porque o futuro eu não sei o que vai acontecer! Adorei essa ideia! Adorei! Agora se eu pudesse, por exemplo, num show de uma banda que hoje não existe mais, ou num concerto musical que eu fiz mais, ou conhecer um pintor que... Ai gente, eu ia querer almoçar com um blog! Lógico! Eu queria conversar sobre os seus azuis! Pessoalmente para mim é mais fácil porque eu penso em tudo que nós temos hoje já feito, né? A gente guarda todas as coisas que já foram feitas, e a gente olha... Realmente eu queria saber de onde o Da Vinci tirou aquela generalidade que ele tem! Sim! Agora no futuro a gente não sabe! Gente, eu adorei esses bilhetes de passagem aqui! Agora no futuro a gente não sabe! Vão ter coisas boas, mas... Sim! Mas talvez a gente, como a gente vai estar vivendo aquela época, fica mais fácil a gente obter as respostas ou participar do processo de criação de motivos! Ai, agora eu estou aqui! E aí? Para quem? Deixa eu ver! Eu acho que se eu fosse para o passado, para o passado, para o passado! Caramba! Eu ia querer conversar com os mosaicistas que fizeram a São Vitale, em Ravena! E eu ia querer ver... Eu ia comprar uma passagem direta, direta para lá no dia da execução, de colocar na parede o mosaico de Ravena! Porque aquilo é dos deuses! Meu Deus! É uma coisa linda! Então eu iria lá para o século 4, século 5, 4, 5, 6, 7... Para ver a montagem dos mosaicos de Ravena! Com certeza eu iria! E eu iria querer ver todos! Da São Vitale, da Nella Palsidia, do Santo Apolinário Novo, do Santo Apolinário em Classe, tudo! Aí eu ia ser uma estadia longa! Alguns séculos eu gostaria de ficar! Eu gostaria para caramba! Nossa mãe! O futuro! Meu Deus! O futuro! Não sei se eu queria ir, não! Acho que eu quero só ir para trás! Para a frente eu já estou! Não tenho, assim, para o futuro! Deixa eu ver! Não! Acho que eu não sou muito futurista, não! Acho que eu iria querer ver essa fase dos mosaicos! Eu iria querer conhecer o Van Gogh! Eu iria querer cuidar dele um pouco! Porque eu acho que ele foi muito só na vida! E queria que ele não tivesse feito o que fez consigo mesmo! Mas eu acho que eu iria querer comprar uma passagem para a cidade do Van Gogh e chamar ele para ser amiguinho, para fazer um sério, para participar da oficina! Quem sabe a gente falar um pouco do Victor Frank, da logoterapia! E eu dou aqui uma viagem, né? Para poder falar para o Van Gogh! Que é do... Oh, gente! Me dá para te mostrar, queridos! Aqui, olha! Aqui, olha! Aqui é a viagem para o passado! Olha ali! Azeite de oliva! Azeitinho, gente! Olha aqui! Que amor! Bom, falando ainda de Van Gogh! Eu iria lá para a cidade do Van Gogh! Eu gostaria muito de conhecer o Van Gogh! 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 Eu queria conhecer o ateliê dele! Eu queria ver como é que ele lidaria com os escuros! Os claros escuros, mas especialmente o preto! Como é que era a lida com ele com a cor escura! Eu ia querer conhecer os pintores do El Greco! E conhecer um pouco da espiritualidade dele! Porque os pintores que pintaram a vida cristã! O El Greco, para mim, é o mais incrível! É o mais incrível de todos! De todos! Sensacional! Agora, do Da Vinci, eu queria só observar! Eu queria sentar na minha casa! Eu queria ser um Big Brother! Um olhinho só olhando! Porque eu acho que ele era meio louco! Excêntrico, no mínimo! Eu ia querer comprar uma passagem para a casa do Da Vinci! Depois eu fui conhecer lá o Museu de Vinci, né? Da casa dele! Meu Deus do céu! Eu ia querer só olhar! Eu acho que eu não ia querer conversar muito não! Porque eu ia ficar meio assim... Em pânico! Mas assim, maravilhoso! Eu acho que eu ia querer observar o Da Vinci! E o Michelangelo ia ser um estudo de caso, né? O Michelangelo! Eu ia querer ver ele tendo os surtos dele! Ele quebrando... Batendo o Moisés dele! Falando... Fala! Fala! Eu ia, né? Eu ia querer fazer um estudo de caso, assim! Aí vem o lado mestre em psicologia para entender a mente dele, assim! Mas eu não ia querer ser amiga dele, não! Mas amiga do Van Gogh eu ia querer ser! Do Van Gogh também, do Elie Grego, principalmente! É... Tem outros amiguinhos que eu gostaria! Você vê que não tem nenhum músico, né? Ah, misericórdia! Deixa eu ver! Não, não tem nenhum músico e nós estamos aqui num recorte temporal quase moderno, contemporâneo, né? É, né? Porque já está nos impressionistas! Tem bastante coisa para trás! Tem bastante coisa para trás! Bom, por enquanto, minha passagem seria para o passado! Ok! No futuro, acho que... Star Wars! Não! Não! Mas se for daquele jeito, é uma hipótese! Sabe o que eu faria no futuro? Eu gostaria de uma passagem para o guarda-roupa que vai para a Narnia! Ok! Eu ia querer conhecer Aslan! Olha que lindo! Aslan! 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 Passa no guarda-roupa! E vamos ali conhecer o Fauno! Né? Ficar amiguinha dos meninos ali! E eu ia querer ir para a Narnia! Se eu tivesse uma passagem para o futuro! Porque, para mim, Narnia é o futuro! E é isso, queridos! Tchau! Bora lá! Quem que se eu? Está aparecendo lá! Na cara do Paulo! É isso! É isso! É isso! Ótimo! 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 Quem faz para quem?